Olá, 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 boa noite, boa noite a todo mundo que tá chegando por aqui, sejam muito bem-vindos, já vou colocando o nosso tema de hoje, que é um tema muito legal, muito estudado dentro do universo do canto popular, que chama-se classificação vocal. Vamos lá, deixa eu fixar o comentário e já vou dar umas boas-vindas pra quem tá chegando, boa noite, a gente vai entender hoje um pouquinho sobre esse universo da classificação vocal, exatamente o que é uma classificação vocal, a necessidade disso, todo mundo precisa ter a voz classificada, eu preciso saber qual é a minha voz, onde é que eu me encaixo na minha voz pra ser cantor, se eu não alcançar as notas de uma determinada classificação, eu ainda assim posso trabalhar com canto, existe algum estilo de canto que depende de classificação vocal e outro de repente que não dependa muito, como que eu faço essa classificação vocal, de que forma que ela pode ser realizada, quanto tempo leva pra isso acontecer, então a gente tem muito pano pra manga hoje porque o assunto é muito legal e certamente eu também quero ouvir as contribuições de você que tá aí do outro lado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, oi Dete, oi Willer, tudo bem, Estela também, Léo, oi Léo, que bom, a Silô, querida, beijo, Dani, querida, Cláudia, Daiane, oi Carlinha também, que bom, Bel, que bom, gente, sejam muito bem-vindos, gente, oba, PD Reut, não sei como é que lê isso aqui, a Ângela também tá chegando por aqui, que delícia receber vocês, aqui onde eu tô tá pra cair o mó temporal, então espero que a nossa live não seja interrompida por conta disso, já tem uns relâmpagos aqui, mas acho que vai dar tudo certo, né? Boa noite, boa noite, boa noite, gente, que bom, que bom receber vocês, ó, é, deve ser, ah, é Pedro, né? Pedro Hit, eu, eu, deve ser Pedro, né? Imagino eu, Nivaldo, que coisa boa, Lê, oi, 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 que legal, que legal, já começou a chuvinha aí, Léo, então tá bom, aqui ainda vai começar. Gente, classificação vocal, primeiro vamos entender da onde veio essa questão de classificação vocal, eu acho muito interessante porque eu fiquei pensando a respeito disso e é muito engraçado, não sei se é engraçado, mas é uma coisa do comportamento, acho que um pouco das pessoas, do comportamento humano, quase que uma necessidade dessa coisa da classificação, né? Não tô falando exatamente de classificação vocal, mas tô falando de uma classificação meio geral, assim, né? De classificar as coisas, de você entender, por exemplo, é muito comum quando eu, quando eu digo pra alguém que eu sou cantora, por exemplo, a pessoa me perguntar, mas você canta o quê, né? Que tipo de música você gosta de cantar? É natural que a pessoa já monte aí uma, uma, algumas, algumas conclusões a respeito disso, né? Ah, ela canta MPB, ah, eu canto samba, eu canto bossa nova, eu canto rock, então, por exemplo, tem essa coisa da classificação, né? A classificação da questão de identidade sexual, de gênero, de cor de pele, por exemplo, a gente tem uma coisa de classificar, né? Talvez meio que uma necessidade de buscar uma classificação de algumas coisas, né? E existe uma coisa chamada classificação vocal. O que que é isso? É um lugar que você coloca a sua voz, ou então que você, é uma determinação de que você, quando é classificado de uma determinada forma, você alcança determinadas notas pra cantar. Você, você canta com a sua voz mais confortável num determinado lugar da escala musical ali, ou da extensão, da escala musical não, da extensão, né? de notas ali. Então, eu acho essa discussão até interessante, assim, a gente falar um pouco disso, porque... Enfim, eu acho que eu vou falar essa coisa que eu tô pensando aqui, acho que mais pra frente. Primeiro, vamos botar nome aos bois, vamos botar ordem aqui nas informações, pra depois a gente elucubrar. Eu quero muito que a gente fale um pouco sobre isso, dessa coisa, dessa necessidade de classificação, do que que isso me traz de positivo ou não, de que forma que isso vai rolar, enfim. Muito bem-vindo todo mundo que tá chegando aqui. Rosane, que legal. A Catarina também, Luiz, oi, Juliano, Michele, que massa. Denis também, Sida, Juliano, outro Juliano. Tinta, tintas, tintas e panos, um músico fodido. Iris, que legal, que legal, gente, muito bom. É isso aí, Bel, tem sol atrás do temporal, não faz mal vira chuva. Oi, Deca, Deia, tá chegando aí, a Val também, a Rose, que bom, Miguel. Bom, a coisa da classificação vocal, ela surgiu, ela é bem recente, se a gente pensar na questão histórica, né? Ela surgiu ali, basicamente, no século XIX, no período aí, no máximo do período aí, na época do romantismo, porque foi nesse período em que começaram a aceitar a participação de mulheres em apresentações, assim, oficiais, e apresentações públicas, né? Lembrando que, historicamente, as mulheres não tinham espaço, né? Na coisa da apresentação musical, na execução musical. Isso é uma coisa que explica muito essa coisa de a gente ter ainda, dentro da música, uma predominância masculina, né? Principalmente na coisa dos instrumentos, mas isso é papo por outra história, inclusive a gente falou sobre isso na live, na Semana das Mulheres, e tá aí, tá aqui no feed. A gente, a mulher, ela não podia cantar, então, durante muito tempo, a gente teve aí a presença dos castrates, né? Ou dos castrati, na verdade, o plural é castrati, que eram os homens que eram castrados antes da puberdade, para que eles mantivessem aquela voz mais aguda, para que não existisse o desenvolvimento da laringe, porque depois é a puberdade. A laringe do homem, principalmente, a da mulher também, mas a do homem muda muito de tamanho, praticamente dobra de tamanho, e a voz fica bastante grave. E aí, então, até então, não tinha essa coisa de mulher cantar, né? Principalmente nesses eventos oficiais, assim, né? A partir do momento que isso pôde ser possível, começou a haver também uma necessidade de classificar as vozes, de colocar as vozes em determinados lugares, principalmente relacionado à questão do alcance vocal, da extensão vocal. Essa classificação que a gente tem hoje, que a gente vai falar hoje nessa live, é uma classificação que ela veio sofrendo algumas transformações, ela não começou já desse jeito. Havia subclassificações, havia outras nomenclaturas, e hoje, basicamente, a maioria das escolas acaba adotando essa classificação que a gente vai falar hoje, que é uma classificação mais tradicional, mas, de repente, você já estudou isso de uma outra forma e conhece isso de uma outra forma. Então, tudo certo, né? Não tem problema em relação a isso, se você já estudou através de um outro caminho aí. Existem ainda subdivisões em relação a essa classificação que a gente vai falar, mas a gente vai falar de uma maneira geral. Então, nessa classificação, a gente tem três, três nomes aí, né? Três classificações para vozes masculinas e outras três para vozes femininas. Ou seja, começando da nota mais grave até a mais aguda, você tem lá o cara que canta mais grave, o cara que canta mais médio e o cara que canta mais agudo. E você também tem a mulher que canta mais grave, mais médio e mais agudo. Mas não é só um canta de alcançar a nota, é um canta de cantar bem naquela região. Então, a gente vai entender esses nomes, que classificação é essa e que região é essa. A gente vai ouvir aqui, eu tô com um tecladinho aqui, aqui na minha frente, e eu vou mostrar essa sonoridade. Claro que eu não vou alcançar todas as notas e todas as classificações, mas aonde eu alcançar, eu vou ajudá-los a entender essa região de canto aí para que a gente compreenda um pouco melhor isso. Então, dentro dessa classificação mais tradicional, como eu estava falando, a gente tem aí para os homens, começando do mais grave até o mais agudo. Os homens que cantam mais grave são classificados como baixos. Os homens que são classificados com uma voz mais média são os barítonos. E os homens que são classificados com uma voz um pouco mais aguda são os tenores. Você já deve ter ouvido aí, ah, o tenor fulano de tal, enfim, geralmente, principalmente no canto lírico, aliás, a classificação vocal vem até antes do nome. Então, hoje vai ter o show, a apresentação da soprano fulana de tal, da contralto fulana de tal. Já é usando a sua classificação, porque dentro das mulheres a gente tem exatamente esses termos aí que eu vou acabar de falar aqui, que eu vou falar agora, que é a mulher que canta mais grave, ela é classificada como contralto, são as contraltos, que tem uma região mais média. Ela é, são as mesossopranos e depois as mais agudas seriam as sopranos. Essa seria a classificação geral. Então, para homens, baixo, barítono, tenor. Para mulheres, contralto, mezzossoprano ou meio soprano e soprano. Ok, vamos entender essas alturas. Que legal que tá todo mundo chegando aqui. Fico muito contente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito, muito, muito bom recebê-los. Muito bom saber que vai ter uma live aqui toda terça-feira, às sete horas da noite, e que vocês estarem aqui comigo. Obrigada. Vamos entender aqui um pouco dessas alturas vocais, né? Eu tô com uma cola aqui, porque já eu vou explicar pra vocês que essa coisa de classificar a voz não faz parte muito do meu universo enquanto professora ou preparadora vocal. E você já vai entender por que disso, né? Bom, mas ela não é professora de canto? Sim, sou professora de canto há mais de 20 anos. Mas você vai entender por que que não faz parte muito do meu universo e eu vou te explicar, tá? Beleza. Então, olha só. Oi, Lu! Oi, Tati! Que legal, que legal. Já vou falar, Cláudia, como saber qual a classificação da sua voz. Vamos falar disso aqui, tá? Então, começando lá naquela classificação masculina, lá embaixo, eu tenho os baixos, né? O baixo, ele alcança essa nota. Vamos ver se você vai ouvir aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Não exatamente esse lugar, mas essa regiãozinha aqui, né? Esse grave. Tá ouvindo aqui? Bem grave. E vai até aqui. Essa nota eu alcanço. Então, ele vai daqui. Então, todas essas notas que estão aqui. Então, toda essa gama de notas que tem aqui, que eu toquei, seriam as notas em que uma pessoa classificada como baixo conseguiria cantar. Tô falando de voz masculina aqui, tá? Classificação masculina. Isso é muito interessante, porque a gente tem... Olha o agudo do baixo, né? É uma região já até bem confortável para as mulheres. E a gente fica pensando que o baixo é aquele cara que canta super grave toda hora e tal. Não necessariamente. O baixo também tem os seus agudos. Mas dentro da classificação masculina, ele é o que vai cantar mais grave, tá? E alcança esses gravões aqui, né? Também. Beleza. E aí, depois do baixo, na sequência, a gente tem o barítono ou os barítonos. A classificação vocal do barítono tá aqui, aproximadamente, nesse lugar, até esse lugar. Então... Na verdade, aqui. É bem grave. Até aqui. Se você quiser ir experimentando as notas, fique à vontade, tá? É muito legal que faça. Olha só até onde vai o barítono. Parece uma voz feminina mesmo, né? E o grave. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui o baixo e aí, pra o barítono, eu começo um pouquinho depois, mais agudo, e vou um pouquinho depois também. Mas tem um monte de nota do baixo e do barítono que se coincidem. Então, eles estão... Um tá aqui, o outro estaria aqui, mais ou menos, em termos de nota, né? Esse aqui mais grave e mais agudo, esse aqui mais grave e mais agudo do baixo e do barítono. Então, tem todo esse meio aqui que eles se coincidem. Isso é importante a gente começar a sacar. E depois, a gente tem o tenor, né? O tenor seria a voz mais aguda da voz masculina, apesar de que a gente ainda tem um subregistro aí, que seria o contra-tenor, que seria um tenor que alcança basicamente a região do contra-alto também. Olha só onde é que vai o tenor. Aqui. Se você conseguir fazer, beleza. E o tenor vai até aqui. Gente, isso aqui é muito agudo. Já é agudo pra mulher. Meninos que estão aí na live, apostos, ó. Ó a nota. É uma nota bastante aguda, né? Essa aqui é o que eles chamam de dó de peito, né? Quando tem aquela coisa, ah, o cara alcança o dó de peito, que é essa nota. Essa nota mais forte, né? Mais com pressão. Pra mulher, ok. Mas pro homem é uma nota bastante aguda. Então, da mesma coisa. A gente tem o baixo que vai um tanto aqui, o barítono que vai um tanto aqui. E aí o tenor que ele alcança também um pouco do baixo, um pouco do barítono e vai ainda além. Então é importante entender. O baixo começa um pouco grave e termina numa certa região, né? Aí entra o tenor que começa um pouquinho menos grave e vai até um pouquinho além do que o barítono alcança. Do que o baixo alcança. E aí vem o tenor que vai um pouco, que começa um pouco mais agudo e vai além do que tanto baixo e barítono alcança. Então, a gente tem aí o momento que as vozes se coincidem na extensão. Mas o baixo vai pegar a região mais grave, o barítono mais agudo e o tenor um pouco mais agudo ainda. Classificação masculina. Muito que bem. Vamos agora pra classificação feminina. Então, vamos ver onde é que a gente tá aqui, nós mulheres aqui. Onde é que a gente entra nessa história, né? Olha só. O contralto, ele vai dessa nota aqui. É uma nota grave. Contralto, lembrando que são as vozes mais graves femininas, né? E o contralto, ele vai até essa nota aqui. Opa, deixa eu achar. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aham, sim, senhoras e senhores. O contralto é uma extensão imensa. Vai até aqui. Até o sol sustenido 4. Cara, é agudo, tá? Quem conseguir fazer aí, me acompanha, né? Então, o contralto tem uma extensão bem grande. Porque as pessoas falam assim, ah, o contralto é a voz grave feminina. Isso aqui é grave? Não, o contralto tem um alcance bastante grande. Ele vai aqui de um dó 2 até um lá sustenido 4. Daí, é a mesma lógica que a gente tava vendo agora, né? Agora vai entrar mezzo soprano, ou meio soprano. Que é aquela voz que ela vai começar um pouquinho mais aguda do que o contralto. Mas ela vai também além da nota do contralto. Ela vai além dessa nota que eu fiz aqui. Então, o soprano vai começar aqui, aproximadamente. Perdão. Médio soprano. Médio soprano. Desculpa. Até aqui. É agudo pra caramba. Muito bem. E depois disso, a gente tem o soprano. Que vai começar um pouco mais grave que o meio soprano. Mas ele vai mais agudo ainda. Então, vai andar mais. Então, ó. O soprano vai daqui. Do lá sustenido 2. Até senhoras e senhores. Aqui. 4, 5. Acho que não conseguirei emitir essa nota. É muito agudo. Pra mim, não dá mais. Então, é uma nota bastante aguda. É uma nota que vai longe, né? Lá em cima. Muito bem. Vamos entender agora. A gente já entendeu mais ou menos como é que funciona a coisa da classificação vocal, né? Essas extensões e tal. Vamos entender agora a respeito um pouco dessa necessidade da classificação vocal. Dependendo da técnica, a classificação vocal, ela é imprescindível. Ou seja, ela precisa ser realizada. Outro dia eu li dentro de um trabalho a respeito dessa coisa de classificação vocal. E um dos autores ali do trabalho, infelizmente eu já, eu tentei encontrar hoje pra trazer aqui, mas aqueles trabalhos que a gente vai lendo e vai e não registra, né? Um dos autores dentro do trabalho falou que para o canto lírico a classificação vocal é quase tão importante quanto você saber o seu tipo sanguíneo. Porque para o canto lírico, vamos entender isso. O canto lírico é aquela voz mais impostada. Tô aqui, por favor, perdoem meus cantores líricos aqui. Eu não tenho a técnica do canto lírico, mas a gente estuda um pouco pra entender esse universo, né? Para o canto lírico, a classificação vocal é imprescindível. Por quê? Porque as músicas no canto lírico, elas são destinadas às vozes. Então, por exemplo, tem as músicas para os contraltos cantarem, ou as contraltos cantarem. Tem as músicas para os sopranos cantarem. Tem as músicas para os tenores cantarem. Então, você não vai ver dentro do universo do canto lírico um tenor cantando uma música do baixo. Ou um barítono cantando uma música que foi escrita por uma contralta, ela foi lá e mudou a tonalidade e tá cantando. Nã-nã! Isso não vai acontecer. A música, ela é escrita naquela tonalidade e ela já é pensando, já é pensada, perdão, dentro da extensão vocal de cada classificação. Então, quando um compositor escreve uma música para um tenor cantar, ele entende que ele precisa colocar as notas daquela canção, a melodia daquela canção, dentro das capacidades de um tenor. Então, não dá para um baixo cantar uma música de um tenor, apesar de ter notas que se coincidem, mas basicamente não vai funcionar para aquela voz. Por isso que a classificação vocal para o canto lírico é imprescindível. A música da soprano é da soprano. A música da contralta é da contralta. Música escrita para aquela classificação é daquela classificação. Você não tem alteração de tonalidade. Então, você precisa classificar a sua voz, você precisa passar por esse processo de compreender aonde a sua voz funciona melhor, para que você então depois seja classificado. Ah, fulano é uma soprano, fulano é uma contralta, fulano é um barítono, é um tenor. Mas como que essa classificação vocal é feita? Alguém me perguntou aqui, acho que foi a própria Cláudia que botou um Entendi aqui, que bom. Cláudia, acho que foi você que perguntou, como é que eu classifico a minha voz? Tem vários, tem muitos fatores que vão fazer uma classificação vocal acontecer. Agora, uma coisa muito importante, que é muito importante de verdade, que é a seguinte. Uma classificação vocal, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um processo. Porque não basta você alcançar a nota para dizer que você é classificado daquela maneira. Eu aqui fui brincando com vocês e alcancei bastante notas, né? Fui lá em cima, por exemplo, a nota que dizia ali que era a nota máxima da meso soprano, eu alcancei. Mas isso não me faz uma meso soprano, muito pelo contrário. Eu, Giana, se fosse hoje classificar a minha voz, eu me classificaria mais como uma contralto, que é uma mulher que canta médio, grave, tem os agudos também, mas a região grave na minha voz funciona melhor. Então, não basta alcançar a nota. Isso é uma coisa, eu digo que é muito importante, porque eu vejo muito isso acontecer. Primeiro, uma pressa muito grande, uma necessidade dessa classificação. Eu já falei, abri a live falando disso, né? Que a gente tem uma necessidade de classificar. Então, eu escuto muito isso. Professora, o que eu sou? Professora, qual é a minha voz? Beleza, qual é a sua voz? Não sei, vamos experimentando, vamos cantando coisas, porque todo mundo tem na sua voz, todo mundo tem na sua voz um lugar onde ela funciona melhor, onde o seu timbre é mais bonito, onde a sonoridade do seu canto é mais bonito, você tem aquele lugar ali. E nem sempre está relacionado com a quantidade de nota que você alcança. Você pode alcançar um monte de notas, mas vai ter uma região ali na tua tecidura vocal, na tua extensão vocal, que é a quantidade de notas que você consegue alcançar, vai ter um lugar ali que a tua voz vai ficar mais bonita, que você vai cantar e você vai sentir isso. Para quem canta, já deve ter experimentado isso, né? Obrigada, Gislene. Exatamente, tem que ser uma área mais confortável. Isso, Dani, exatamente. Ó, Carol, minha BF que está de nível hoje, chegou por aqui, bem-vinda. Que legal. Oi, Rodrigo, querido. Beijo. Timbre bonito. Exatamente, timbre bonito, eu ia pedir muito. Mas é verdade, tem um lugar onde a voz é, onde você consegue trabalhar mais a sua voz, onde você tem um domínio vocal melhor. Esse lugar, quando você encontra ele, geralmente você está aí acompanhado por um profissional e tal, fica esperto, assim, você começa a perceber, isso acontece muito quando a gente começa a estudar canto, você começa a perceber que tem uma coincidência de tonalidade, uma coisa meio perto das tonalidades que você canta, regiões que você nem sabe que tom que está, mas às vezes, ó, esse aqui ficou gostoso de cantar. Quando você vai ver, é sempre uma região meio parecida, essa é uma região meio parecida. Então começa a ficar aí ligada e ligado nesse lugar, porque a partir desse lugar você pode ter aí uma voz, a sua voz classificada se você desejar. E aí eu estava falando da coisa de estilos que classificam mais a voz, então dentro do canto erudito já entendemos que temos aí uma necessidade de classificação que não acontece no canto popular. eu não tenho exatamente uma necessidade de classificar a minha voz dentro do canto popular, basta que eu entenda onde a minha voz funciona melhor, porque as músicas no canto popular, elas não são escritas com o intuito de destiná-las a uma determinada tipologia vocal, tipo, né, soprano, contralto, tenor, mezzo-soprano, barítono, etc. Então você pode ir lá pegar uma música que, por exemplo, um cara cantou, e você vai transportar ela para a sua voz, você pode fazer as diferenças ali de melodia, o canto popular te possibilita isso, né. Tanto que numa aula de canto popular é muito mais comum você cantar rapidamente, assim que você começa o trabalho do canto popular, diferentemente um pouquinho da coisa do canto erudito, que você tem que fazer todo um preparo vocal, você tem que fazer a sua voz chegar num desenvolvimento mínimo para começar a cantar algum repertório, né, porque existe aí uma outra exigência. Não existe técnica melhor ou pior, é a técnica que você gosta mais, é o que você gosta mais de cantar. Então, voltando da forma como é feita a sua classificação vocal, tem várias coisas aí que vão determinar isso. A questão da própria tessitura, das notas que você alcança, é claro que isso também faz parte, mas quando eu digo não basta só acreditar nisso, é só acreditar nisso, é você também acreditar nisso, nas notas que você alcança. Então a sua tessitura, ela é muito importante. A qualidade vocal que você tem em determinadas regiões, como eu estava falando aqui, e a própria anatomia do aparelho fonador também vão te ajudar nesse sentido. Tem alguns estudos que falam até da tipologia do sujeito, né, esteticamente, a pessoa mais baixinha, mais alta, o tipo do rosto, o tamanho da laringe, então tem várias coisas que vão meio que determinar a sua classificação vocal. Então se você tem vontade de classificar a sua voz, meu conselho é, comece a cantar as canções que você gosta de cantar e comece a tentar encontrar com um tecladinho, você pode pegar um tecladinho virtual desses, e comece a tentar encontrar qual é a região que você está cantando e que você sente que a sua voz funciona melhor. A partir dali, você pode ir explorando outras coisas, ah, vou fazer um pouquinho mais agudo, ah, vou fazer um pouco mais grave, para ver se isso aqui funciona. Vai subindo aos pouquinhos para ver se isso funciona. Vai descendo aos pouquinhos para ver como essa voz se comporta. E tem uma coisa muito importante que eu quero trocar aqui com vocês, que é a seguinte, a sua classificação vocal pode mudar. De repente você foi classificado de um jeito, e aí a vida andou, você começou a usar a sua voz de uma outra maneira, você começou a estimular outras musculaturas, começou a cantar outros repertórios, e aí de repente você não está mais se vendo muito naquela classificação vocal. Tudo certo. É importante a gente entender que a voz da gente, ela é viva. A voz da gente se transforma a todo momento, e sofre influência de um monte de coisa a todo momento. E uma das coisas que mais influenciam no desenvolvimento e na própria mudança vocal, é o próprio uso da voz. Então, vamos supor que você cantava num coral, você cantava num coral, né? E aí você te classificaram lá na voz de meso soprano. Beleza. Ah, você cantou um tempão lá naquele repertório, meso soprano, tudo certo. Nossa, seus agudos bem desenvolvidos, a voz bem desenvolvida naquela região do meso soprano. Beleza. Ah, você saiu do coral. Ah, não rolou mais. Enfim, o coral acabou. Enfim, vem a pandemia. Não sei. O coral não rolou mais na tua vida. Beleza. E aí você começou a cantar, pra não parar de cantar, outras coisas. Coisas que você gostava mais do canto popular, não muito a ver com a música do coral, mas uma região mais próxima da fala e tal. e você começa, de repente, a perceber que a sua voz começou a funcionar nesse lugar e aí você vai começar, de repente, a tentar cantar as músicas do coral, mas peraí, cara, minha voz... Meu Deus, perdi a minha capacidade vocal. Minha voz mudou. Minha voz piorou. Calma, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma mudança de comportamento muscular. Você mudou a maneira de usar a voz, a sua voz só reagiu. É a mesma coisa, você faz crossfit, tem lá um comportamento físico, de uma força física X, para de fazer crossfit e vai praticar corrida agora, nesse momento da vida. Você vai começar a perceber que quando você voltar pro crossfit, apesar de você ter mantido a atividade física, você não vai ter a mesma capacidade que você tinha assim que você saiu. Porque no crossfit, você estimulou e desenvolveu algumas musculaturas que na corrida não são chamadas ali no momento da atividade. Quando a gente fala de canto, apesar dessa coisa misteriosa que sai da tua boca, enfim, tem coisas concretas acontecendo ali. Se você para de usar um músculo, ele para de desenvolver, ou ele vai estagnar, provavelmente ele vai parar de desenvolver. E se você começa a usar outra musculatura, ela vai passar a desenvolver. Então, a voz, ela é viva. A voz, ela vai se transformando. Você, a própria idade pode ir mudando essa classificação vocal, né? O próprio gosto pode dizer pra você que, ah, eu não quero mais cantar nessa região, quero trabalhar outras coisas. Então, se você estimula uma determinada região da textura, a tendência é que você ganhe um pouco de firmeza naquelas notas. Mas existe aí uma natureza em você, porque por mais que você treine, existe alguma coisa dentro da tua fisiologia que já te oferece uma qualidade vocal natural numa determinada região. Então, não negligencie isso. Se conheça, entenda onde a sua voz funciona melhor. Entenda onde o seu corpo tem aí um comportamento melhor a partir do momento que você canta numa determinada região. A Amanda está falando aqui que ela é meso, meso soprano, é isso que ela está querendo dizer, galera. Quando cantava em coral, a hora ia pro lado das sopranos, a hora ia pro lado das contratos, dependendo da música. Às vezes tem isso mesmo, porque ali no início, agora na live, a gente falou disso. As classificações, elas não são assim. Começa uma aqui, acaba aqui, aí daqui começa outra, acaba outra, e assim por diante. A classificação vocal, ela é, uma entra na outra, né? Uma faz parte da outra. Então, você tem várias notas ali, que, por exemplo, você tem várias notas dos contratos e que os mesos sopranos também cantam. E você tem várias notas do soprano que o próprio contralto, que é a mais grave, também canta. Então, é importante você saber disso, né? A partir do momento que você é classificado. Eu estava falando dessa coisa da necessidade de classificar, eu lembrei de uma coisa importante pra gente compartilhar, que é a seguinte, quando a gente canta em coral, como a Amanda está trocando aqui com a gente, a gente também tem essa necessidade de classificação, porque você pode dizer, ah, não, mas eu não sou cantor lírico, não preciso classificar minha voz, né? A Giana falou na live que não precisa. E realmente não precisa. Mas se você está num coral, o coral vai necessitar disso, porque o coral trabalha com divisão de vozes. E muitas vezes, essa divisão de vozes, ela é feita nesse sentido. Da galera que canta mais grave, da galera que canta mais média, da galera que canta mais agudo, tanto pra homens quanto pra mulheres. Então, pro maestro, pro regente, é importante que ele entenda como é que o coral dele se comporta. Às vezes, abrem vagas pra corais, né? Ele tem vaga aqui pra duas sopranos e uma contra alto. Meso soprano já tem o suficiente. Então, tem isso, né? Ele precisa de um grupo equilibrado, de cada voz, pra que esse grupo consiga cantar o arranjo vocal escrito ali. Então, o arranjo vocal já é escrito, pensado nisso. Opa, o cara que vai escrever o arranjo vai pensar, não, beleza, eu tô escrevendo agora a voz dos baixos. Beleza, os baixos vão alcançar essa região. Agora, eu vou escrever a voz dos tenores. Então, os tenores vão alcançar determinada região. Então, ele vai escrevendo a melodia pra cada alcance vocal. Isso realmente é muito legal, isso realmente ajuda e facilita muito o trabalho. Agora, você é um cantor popular, você quer cantar outras coisas, outras músicas que não requerem uma classificação. Então, você pode passar uma vida inteira sem classificar a voz. Eu falei anteriormente ali que eu não uso muito essa coisa da classificação, porque o meu trabalho, o meu foco de trabalho dentro do canto é bastante dentro do canto popular. Então, como eu não vejo necessidade dessa classificação, eu só faço isso quando alguém me pede. E ainda assim, quando alguém me pede, não é uma coisa da noite pro dia, ou então, ah, vamos lá, 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 lá. Ah, beleza, Beleza, alcançou até essa nota? Ah, então você é uma soprano. Não, 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 calma lá. Beleza, vamos começar a cantar, vamos começar a pensar nas tonalidades, vamos começar a entender como é que a sua voz funciona, onde é que está o seu conforto, como é que a sua voz se comporta, pra aí sim, começar a pensar numa classificação. Porque uma classificação errada, ela pode machucar a sua voz. Porque vamos supor que você seja, você alcança um super agudo e o teu maestro, o teu regente, enfim, vai lá e te classifica como soprano. E aí você passa a cantar numa região que, ok, você alcançou, mas você não, teu corpo não está ainda preparado pra ficar malhando naquele lugar. Vai gerar um desgaste de uma musculatura que ainda não está pronta. Ah, mas você pode vir a desenvolver essa musculatura? Pode, mas não é da noite pro dia. Quando você é classificado de uma maneira errada, o que que acontece? Você vai cantar da noite pro dia ou muito rapidamente canções que te coloquem numa classificação que a tua voz de repente ainda não está preparada. Então, muito cuidado com isso. Muita parcimônia com essa coisa de classificar a sua voz. Não tenha pressa pra classificar a sua voz. Entenda que talvez você nem precise na vida classificar a sua voz se esse não for o seu trabalho, se você não for de um coral, se você não for de canto lírico. Talvez você não precise. você pode sim explorar a sua voz dentro da região em que você acha que ela funcione bem. Tem músicas, por exemplo, que você vai cantar que o grave funciona bem, porque ela tem ali um apelo de uma coisa um pouco mais dramática ou de uma coisa um pouco mais intimista e talvez o grave funcione melhor. e de repente você vai cantar outras músicas no seu repertório que são mais expansivas, que o agudo já vai funcionar melhor. Então, você não precisa ficar preso na coisa de ah, eu sou uma cantora que canta grave. Pronto, canto grave. Ah, não, eu sou uma cantora que canta agudo. Eu só canto agudo. Por que a gente vai se colocar nessa caixa? Não tem necessidade. Você pode explorar a sua voz em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. E aí você vai passar a compreender que é a música, meio que o repertório que vai meio que delinear a forma como você vai usar esse seu aparato vocal. É claro, dentro de uma zona de conforto. Muito bem. A Lica entrou por aqui. Ok. Olha só, a Gislene, ela é contra alta e alcança a voz do tenor. Então, alcança mais grave lá. Exatamente. Gil também. E nem por isso a gente é classificado como tenor. Só cantar já é exalta. Muito bem. Que bom, Cassiano. Você é sempre muito bem-vindo. Chegando cedo ou tarde, não tem problema. Que bom que você está aqui. Então, olha só. Uma coisa importante que acho que às vezes a pessoa se sente um pouco desestimulada é isso, né? Quando ela vai lá na internet, porque eu sei que todos nós buscamos muitas informações a respeito de canto na internet, né? E aí você vai lá na internet e diz assim, ah, o contra-alto ele vai dessa nota até essa nota. Aí você entra lá e você não consegue alcançar esses extremos. Nem o mais grave do contra-alto e nem o mais agudo do contra-alto. Aí você, ah, não. Então eu sou soprano. Não, aí você também não se encaixa. Aí você não vê se... Ah, não, cara. Não me encaixa em lugar nenhum. Então eu não posso ser cantor, não posso ser cantora. Veja, se você fala, se você fala, oi, tudo bem? Como vai? Se você se comunica, você tem aí já uma melodia vocal e dentro do canto popular você pode cantar um monte de coisa só com essa extensãozinha que você tem aí de fala. É claro que a gente quer melhorar isso, né? É claro que a gente quer aumentar essa capacidade vocal que é muito importante. mas também é muito importante que você entenda que você não precisa já ter uma classificação vocal feita para se tornar um cantor. Tem pessoas que têm um pouco essa ideia de que primeiro, ó, pra cantor, beleza. Então, vou cantar. Primeira coisa que eu tenho que saber é o que que eu sou. Não, não. A primeira coisa que você tem que fazer é cantar. É cantar, desenvolver a sua voz. Depois de um tempo que você está nesse preparo vocal, você pode ir lá investigar quantas notas você alcança, qual é o seu limite de grave, qual é o seu limite de agudo, aonde a tua voz funciona melhor e de vez em quando você revisita isso. De vez em quando você revisita essa informação porque a sua voz é viva, como eu já falei anteriormente. Porque a sua voz, ela pode mudar. A sua voz, ela pode alterar. A voz, ela é dinâmica. Ela tem plasticidade. Então, ela vai se transformando. O que é importante você entender é que a classificação vocal tem que ser feita de forma lenta, de forma gradual para que você não seja erroneamente classificado. Porque uma classificação errada pode te gerar um problema de voz. Tem pessoas que têm problemas de voz porque cantam fora de sua classificação que seria a classificação correta. Lembrando que você pode desenvolver essas outras notas, mas isso demora um tempo. Médio, às vezes longo prazo. Aí o Cassiano está falando uma coisa aqui que é muito importante. É uma lembrança muito boa. Cantar bem não é cantar alto. O que ele quer falar, eu acho que ele está querendo dizer da coisa dos agudos. Eu não sei se ele está querendo falar de alto de volume ou de alto de agudo. Mas eu vou falar das duas coisas para deixar isso claro que eu acho que é muito importante. Durante muito tempo, quando a gente... Hoje em dia ainda rola muito isso, né? Quando a gente vai ver um programa de calouro, quando a gente vai ver esses programas que nem são calouros, né? São profissionais. Quando a gente vai ver esses programas meio de competição vocal e tal, que vocês sabem aí, tem vários, né? As pessoas aplaudem quando o cara faz... Aquela coisa... O cara canta muito. E às vezes a pessoa cantando lá uma música mais de boa, com uma voz mais leve. Tá legal. Cara, a gente tem que entender que cada música pede um comportamento vocal do cantor. Faz parte do compromisso de ser cantor desenvolver a sua voz na sua totalidade. No máximo que ele puder desenvolver a sua voz para emprestar para aquela canção o melhor que ele puder. Então veja, nem sempre volume é sinônimo de cantar bem e nem sempre cantar agudo é sinônimo de cantar bem. Assim como o grave, ah, quem canta mais grave canta melhor, quem canta mais agudo canta melhor. Não tem isso, porque o canto ele não está relacionado às notas que você atinge. O canto é muito mais que isso. O canto é interpretação, o canto é comunicação, o canto é colocação de voz na hora certa, é uma nota prolongada na medida certa, é a forma como você empresta a sua voz para dar vida àquelas palavras que você está cantando. Então não se prenda dentro do canto popular a essa competição de quem alcança mais agudo que quem, quem emite uma nota mais longa que quem. Às vezes o cara é igual um músico, por exemplo, que de repente vai lá, toca, o cara é um virtuose no instrumento, toca lá aquela guitarra, ele faz rápido para caramba, uma digitação rápida para caramba, mas de repente a música está pedindo duas, três notinhas, não está pedindo. Então assim, essa agilidade vocal é muito legal de repente para algumas situações, mas nem sempre. A gente não pode perder o foco de que quando a gente vai cantar uma canção, o que é o mais importante de tudo? Pensa, o que é o mais importante de tudo quando a gente vai cantar uma canção? É o que a gente diz na canção. E aí a gente tem que pensar na forma que vai dizer aquilo e emprestar a nossa capacidade vocal para justamente melhorar aquela comunicação, para dizer aquilo da maneira mais linda possível, para comunicar aquilo da melhor maneira possível, para dizer para o outro assim, cantando, né? Olha como essa música é linda, olha o que eu estou te dizendo, que coisa bonita. E você ter a tua voz emprestada para aquilo. Então não essa coisa de ficar querendo mostrar tudo que sabe em cada frase, em cada nota você canta mais 350 notas. Nem sempre isso cabe. Tem momentos que vai caber e tem momentos que isso não vai ficar bacana, né? Então, muito legal essa consideração do Fabiano. Quero ver aqui o que vocês estão colocando aqui. Oi, Rô. Muito bem. Ah, ele estava falando do agudo. É isso mesmo, Cassiana, exatamente. Aham, cantando afinado. A Dândia está dizendo que cantar afinado já é bom. Ótimo, que bom, é isso mesmo. Começa pela afinação, de resto a gente corre atrás, né? O Cassiano está falando que é errado cantar uma música toda em falsete. Eu vou te falar a minha opinião pessoal agora em relação a essa questão. Eu não, a não ser que você esteja se machucando, ok, aparentes aqui, mas eu não acho errado você fazer nada na música desde que você ache que aquilo está bacana. falsete é um registro vocal. E aí não há um problema de cantar usando um determinado registro porque você escolheu aquele registro. Agora, dentro do canto lírico já há uma restrição maior com o uso do falsete. Então, talvez, esse seja o conceito que você ouviu. Porque dentro do canto lírico se busca aquela projeção maior onde o falsete não é lá tão, né, bem quisto como dentro do canto popular. Agora, pensando em canto popular, se você entende que aquela estética daquela música vai ficar bonita e vai funcionar com o falsete, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum cantar com vocal fry que é o... que é aquela voz bem gravona. Eu não vejo problema de nada. Eu fico pensando sempre assim, cara, essa música vai ficar linda dessa forma. Então, você vai emprestar o registro que você puder, cantar da maneira que você puder para deixar aquela canção bonita. Por isso que é muito legal, é muito importante, o cantor ter tudo muito bem desenvolvido, ter os registros todos muito bem desenvolvidos. Mais do que a classificação vocal, né, porque às vezes fica esse foco na classificação vocal, mais do que a classificação vocal, é muito importante que a gente tenha uma voz bem desenvolvida no lugar onde eu saiba cantar. Então, se eu canto esse trechinho aqui só de extensão, eu vou cantar bem nesse lugar, eu vou cantar bem pra caramba. Ah, não, mas eu não alcanço muita nota. Cara, não importa. Canta bem esse lugar que tu cantas. começa a explorar os teus cantos, as tuas músicas nesse lugar e a partir daí tu vai perceber que naturalmente a tua voz ela vai começar a abrir, porque isso é uma questão de lógica. se você trabalha uma musculatura ela vai desenvolver. Então, se você começa a cantar naquela região fica muito bom, aí amanhã você pega e sobe meio tomzinho, você já exige um pouquinho mais essa musculatura. Opa, já deu uma abridinha. Aí mais um pouquinho, deu uma abridinha. Claro que tudo dentro da zona de conforto, mas isso eu acho muito mais preferível que frase horrível. É muito melhor, né? Muito, é preferível, muito mais preferível, muito ruim. É preferível você ter uma voz com menos com menos extensão, mas uma boa qualidade do que uma grande extensão, mas você não consegue dominar ou controlar ou administrar essa voz nessa grande extensão. Então, aquilo que você canta tem que estar bonito, independente do que você esteja cantando, né? A Willer está falando que compostores de ópera utilizavam mulheres com tralto para fazerem papéis masculinos jovens. Exatamente, 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 porque, exato, porque as contratos vão trabalhar nessa região, né? Olha aí a Roberta sobre... Oiê, obrigada, imagina, eu que agradeço, obrigada também, Cassiano. Gostaria de saber se existe alguém aqui nessa live maravilhosa de gente fina, elegante, sincera, que queira participar comigo agora, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, falar do seu processo, falar se já passou por esse processo de classificação vocal, se já teve curiosidade de classificar sua voz, como que foi o seu processo de classificação vocal, se quer cantar alguma coisa para a gente, apresentar o seu trabalho, enfim, se falar eu, eu já chamo aqui na mesma hora, então a pessoa pode trocar uma ideia com a gente, ou pode ser em relação ao seu trabalho de voz em outras instâncias, se está trabalhando, ó, a Dani adora esse momento, né? Quero ver quem que vem aqui, Barry, dos bidis, cantava, ah, sim, a galera do bidis usava muito falsete para cantar, fazia muito arranjo vocal utilizando falsete, é verdade, é verdade, com certeza. Alguém vem? Vou até tomar uma aguinha para dar um tempo para vocês pensarem. se falar eu, nós vamos chamar já, senão a gente continua com o assunto sobre classificação vocal, hoje a gente falou, é muito importante essa coisa de a gente começar também a desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente vem meio numa pegada e a gente não questiona mais, né? Então entender assim, tá cara, para que eu preciso classificar a minha voz, né? Acho que meu aparelho não vai. Vamos tentar, Clécia? Vamos tentar? Vamos lá. Vou chamar a Clécia aqui. Vai que, deixa eu pegar de novo o nome aqui, né? Clécia Queiroz Oficial. Vamos tentar chamar a Clécia. Não conheço a Clécia, hein? Clécia Queiroz aqui. Então a gente às vezes sai um pouco dessa coisa padronizada de ter que se encaixar num lugar, né? A Clécia me recusou, cara. Olha isso, tô brincando. Vamos de novo, ela mesmo falou que talvez o aparelho não funcionasse. Vamos tentar mais uma vez. Enviando aqui a solicitação para a Clécia, vamos ver se ela vem. Ah, é, não funcionou. Tudo bem, não tem problema. Em algum momento você participa. Então eu acho muito importante que a gente comece a se questionar a respeito disso, assim, né? Alguém dizer pra você que você não é capaz de cantar, que você... Não, cara, tua voz não é boa o suficiente. Eu participo de alguns grupos de professores de canto, de grupos de gente que tá por aí e tal. E aí é complicado porque o que que acontece? Você ouve histórias de pessoas de pessoas que foram desencorajadas a cantar porque alguém achou que a sua voz não tava... Não, você não alcança muitas notas, a sua voz não é muito boa. Não, não, é melhor você não cantar porque acho que você não dá pra isso, você não serve pra ser cantor. tem pessoas que falam que sai da boca de uma pessoa e isso aí pra outra. Você não serve pra ser cantor. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente entender que a gente precisa se libertar desses conceitos, que você precisa cantar e deve cantar dentro da sua capacidade vocal. Dentro... É, exatamente. A Gislene que trabalha com isso, que já participou aqui conosco também, tá falando isso. Falar que a pessoa não pode cantar, você não canta nada, realmente é terrível. É terrível pra quem recebe isso e às vezes você tá sentenciando aquela pessoa na vida. Você tá determinando um comportamento na vida daquela pessoa sem você ter noção do quanto está sendo nocivo. Então, se você pensa isso de alguém, já seria muito ruim, mas nem fala nada. E se você pensa isso de você, reveja essa questão. Ah, mas eu não me encaixo dentro de uma classificação vocal, eu não me vejo como cantora porque eu não canto muitas notas. Gente, eu já falei aqui muitas vezes dentro das nossas lives. Quando a gente canta alguma coisa, dentro da música popular tem tanta música, só pra vocês terem uma ideia, Asa Branca. Asa Branca é uma música que ela tem cinco notas. Cinco notas. Ela vai, se a gente começar no dó, ela vai do dó até o sol. É menos do que você usa pra falar. Como assim pra falar? Porque quando a gente fala, a gente usa um monte de nota. Oi, meu, tu acredita? Ai, curia do céu! Não, sério, a gente usa melodia. Asa Branca tem menos nota do que uma melodia usada pra você falar. Então, certamente, você pode cantar. só que você tem que partir desse lugar. Você tem que partir do lugar onde, se você é muito inseguro em relação a isso, parta desse lugar da sua fala. Parta da sua voz falada pra cantar. Muita gente me pergunta, dentro das caixinhas de perguntas que eu sempre tô colocando aqui no Instagram, as pessoas me perguntam qual é o tom da minha voz? Mas onde é que fica o conforto da minha voz? Parta da sua voz falada. Desse lugar onde você fala todo dia. É a mesma máquina, cara. É a mesma coisa. A tua prega bocal pra tua fala, tu não vira um botão pra virar uma prega bocal pra canto. É, não existe isso. É a mesma máquina, é o mesmo sistema respiratório, é o mesmo aparato de laringe, é o mesmo sistema de ressonância. Só que o canto vai otimizar isso. O canto vai mudar isso. Aliás, isso é uma boa ideia pra uma próxima live em um momento. Falar um pouco dessa diferença de voz falada e de voz cantada. Então, vamos lá. O Cassiano tá louco pra vir de novo. Então, nós vamos chamar o Cassiano. A gente tem uns minutinhos ainda, já que ninguém se manifestou. Vamos lá. Obrigada, Clécia. Exatamente, a partir daí, né? O Cassiano já esteve aqui conosco. Deixa eu ver onde ele tá. Aqui, ó, chamei. O Cassiano é um super artista que a gente já conheceu recentemente e aí eu quero falar um pouco com ele a respeito dessa coisa de classificação vocal, né? Cadê? Aí, ó, chegou ele de novo. Ó, meu querido! Cheguei de novo! Que bom, que bom! Sempre é muito bom te receber. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo teu carinho nessa live, pela tua energia boa, pelos teus comentários sempre muito pertinentes. Obrigada. Ah, eu amo, eu amo. Chega às terça-feiras, às terça-feiras eu já fico louco pra chegar em casa. Pra participar, pra pegar as dicas. E agora eu virei secretador, tô acompanhando tudo. É recíproco, é recíproco, eu adorei o seu trabalho também, adorei. Eu quero ser com o seguinte. Ó, pode falar. Fui lá no seu Instagram, já está o que ei todo, tô lá escrito. que coisa boa, que coisa boa. Eu te acho parecida com a Ivete. Como é que é? Eu te acho parecida com a Ivete. Oh, meu Deus do céu, isso aí é o maior elogio do mundo. Se tem uma pessoa que eu sou apaixonada nessa vida, é a Ivete. O destino ainda há de me conceder, encontrar. Eu acho que é um dia que eu caio na frente dela, dura. Eu sou muito fã, sou muito fã. Você me deixa o Banda Eva. Amo, amo demais. Ó, você que é o melhor estilista do mundo, segundo o Eldermonte que está aqui. Eu quero saber... Eldermonte, meu amigo querido! Olha aí, olha aí. Eu quero saber se você já passou por esse processo de classificação vocal, se você já teve curiosidade a respeito disso, porque você canta, é um super cantor. Dentro da tua trajetória de canto, já teve essa questão? Não, na verdade, eu não sei o que é que eu sou, o que é que a minha voz é dentro da música, entendeu? Sei que eu gosto muito de cantar em falsete e uma vez uma amiga minha me falou que cantar uma música toda em falsete era errado por falsete ser uma voz falsa, entendeu? Porque uma vez eu cantei uma música da Gal pra ela, tá entendendo? e ela disse que tava errado eu cantar a música toda aquela... Faz de conta que ainda é cedo, ela falou que tava errado cantar toda em falsete. O nome falsete vem de falseto, que é justamente que é de falso. Mas ele é de falso por ser uma falsa voz feminina, por ser uma voz que era usada mais pelos homens, então dos homens provocarem essa voz mais aguda, mas atualmente homens e mulheres tem falsete. É muito legal explicar isso pra galera que tá na live. Quando a gente entra no modo falsete há uma configuração específica de laringe que tanto homens e mulheres conseguem fazer. Na literatura alguns não vão chamar de falsete pra mulher, vão dizer que pra homem é falsete e pra mulher é voz leve, registro superior leve, registro leve superior. Pode ter me falado. Me falaram que mulher não tem falsete, que isso no caso já é um dom da voz da mulher. Justo. Tem essa abordagem na literatura, tem alguns autores que vão trazer isso, mas por conta do avanço dos exames de imagem de prega vocal, de pregas vocais, esse conceito já tá caindo por terra, porque na verdade é que não fica tão claro quando a mulher está em falsete ou em relação ao homem, porque quando o homem tá, é muito óbvio, porque há um contraste muito grande da voz natural dele, né? Pra mulher, não. Pra mulher, o falsete tá próximo da voz falada dela, então às vezes ela mesmo fazendo falsete, ela não sabe muito se tá numa voz de cabeça, se tá num falsete, mas hoje em dia a gente já entendeu que por ser uma configuração laríngea, de fato, mulheres e homens fazem falsete, então esse conceito já tá caindo por terra graças à modernidade e graças ao avanço desses estudos de videolaringoscopia, de vídeos que você pode fazer. E aí você pode, se você acha interessante cantar uma região mais aguda, você pode. Você saberia fazer o que você fez pra sua amiga, pra gente ouvir? Sei, só antes eu preciso mandar um beijo pra uma grande cantora e instrumentista daqui de Pernambuco, Bia Vilachan, que tá aqui na nossa live, que honra! Olha que vilégio, que honra minha! Quem sabe a Bia não vai entrar conosco. Bia, meu amor, um beijo. Vou tentar fazer agora, sabe que nas lives, eu agora fiquei mais nervoso com Bia e Yelder na live, né? Yelder é um grande produtor artístico daqui de Pernambuco também. Olha, que maravilhoso. Mas eu vou tentar fazer. Ai, meu Deus. Faz de conta que ainda é cedo tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Ah, tô super nervoso. Fica bem tranquilo. Fazer mais ou menos. Se você canta assim nervoso, imagina quando você não estiver nervoso. Você canta lindo, sempre gosto muito de ouvir, Cassiano. muito legal, muito legal mesmo. E é muito bacana, é muito legal a gente ir quebrando esses paradigmas, né? De que não pode cantar em falsete. Quem disse que não pode? Cara, quem disse que não pode? Eu só gosto de cantar em falsete. Assim, eu me sinto mais confortável pra cantar em falsete. E se é a região que você gosta de cantar, a sua voz tá super desenvolvida nesse lugar, você já tem uma musculatura muito bem desenvolvida nesse lugar. Isso é maravilhoso e não existe em lugar nenhum escrito que você tem que escolher uma região pra sua voz nada mais. Quanto mais você tiver desenvolvido falsete, não falsete, voz de cabeça, vocal fryer, registro médio, de pé, aquilo que eu tava falando pra você, tem que ficar bacana pra canção. Se você entende que pra canção tem que ficar bacana. Oi? O falsete é uma voz de cabeça ou de peito? Aí que tá. São coisas diferentes. Voz de peito é uma coisa que é essa voz um pouco mais projetada, muito usada no samba, muito usada no rock, a voz de peito. A voz de cabeça ela ainda não é um falsete, ela tá muito próxima. Ela se parece muito com o falsete, mas é que no momento do falsete, o músculo que fazia um fechamento das pregas vocais chamado músculo tireoaritenóide, que a gente chama de TA, na hora do falsete ele para com a atividade. Então, na voz de cabeça ainda tem a ação desse músculo e na hora do falsete esse músculo sai, na hora do falsete esse músculo sai criando uma fenda nas pregas vocais. Sonoramente se parece muito, mas não é a mesma coisa. A voz de cabeça pertence a um registro chamado de registro modal e o falsete é um outro registro. Isso dentro da classificação que eu estudo e acredito, porque dentro do canto popular, cara, você vai encontrar classificações muitas. Essa que você falou de que mulher não tem falsete e homem tem, de que homem só tem voz plena ou falsete, não tem essa coisa de voz de peito. Então, assim, isso é muito controverso dentro do estudo do canto popular, isso é muito controverso mesmo. Então, é uma questão de você estudar e entender e ver qual é a teoria que te convence, ou aquilo que está mais próximo daquilo que você compreende na sua voz, porque nada mais é do que a gente dar nome aos bois. É o que importa mesmo, Cassiano, é o que a voz faz. O resto é a nomenclatura que alguém vai ouvir e dizer, ah, vou chamar essa voz assim, vou chamar essa voz assada. Mas o nome pouco importa, mais importa o que a voz consegue fazer do que o nome em si, né? Ai, que massa. Adorei. Muito legal, muito legal. Eu adorei a tua presença mais uma vez aqui, tanto na live, aqui acompanhando, quanto a sua participação. Amei. Amei os seus amigos queridos que entraram aqui conosco a partir do momento que você... Maravilhoso. É, o Bia Vilachan. Que legal. Vou ficar muito contente com a participação do momento. Bia está convocada, viu? Bia Vilachan, ela é maravilhosa, multi-instrumentista, é cantora, é uma super artista. Então, já diga pra ela, Bia, se estiver aqui ainda, toda terça-feira, às sete horas, a gente bate cartão aqui e a gente sempre abre essa oportunidade, mais de uma oportunidade pra mim, de conhecer uma pessoa nova. Você foi uma pessoa muito bacana que eu conheci nesse processo e que venham novas pessoas pra agregar esse grupo de gente que já está aqui, maravilhoso, que eu adoro receber toda terça-feira, inclusive você e toda essa galera que está aqui mandando essa energia. e eu vou me preparar, eu vou me preparar pra... Fala de novo, fala de novo, você vai se preparar... Eu vou me preparar pra daqui mais pra frente, participar de novo, assim, ao vivo e fazer um som legal. Vou ensaiar direitinho, aquecer a garganta e vou soltar o gogó. Vai ser sempre um prazer te receber, meu querido. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que você está aqui na live, obrigada a você, obrigada a todos os meus queridos. Ah, eu quero dar um recado pra todo mundo que está aqui, muito importante. Toda semana, entra lá no meu canal do YouTube um vídeo novo a respeito de voz. Essa live também fica salva lá e fica salva no feed, mas também dentro do YouTube. Então, se você que tem amigos aí, enfim, querem aproximar, se aprofundar mais do Estudo do Canto, entra lá no canal, se inscreve, porque toda semana tem um vídeo novo bacana lá pra todo mundo que quer aprender mais sobre voz. Obrigada. Beijo, beijo, todo mundo. Beijo, Diana. Beijo, meu amor. Um beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Beijo, tchau. Tchau.